O ator Paulo Betti fez declarações infelizes contra o presidente Jair Bolsonaro. No vídeo divulgado na internet, ele praticamente deseja o êxito do agressor de Bolsonaro no dramático episódio de 6 de setembro de 2018. Ali ia cravar uma faca aí de uma maneira mais ou menos correta, mas não total. Desgraçado. Adélio Bispo, segundo ele, poderia ter sido mais incisivo. Trata-se, na verdade, de um deboche praticado pelo ator do PT. Ninguém tinha previsto que ia parecer um maluco e golpear a camisa amarela onde dava escrito Brasil acima de tudo. Ele afirma que Adélio Bispo é um desgraçado por não ter alcançado o seu objetivo. Lamentável, sobre todos os aspectos. Eu acho que nós temos que reconhecer que em algum momento nós falhamos muito. Porque se tivéssemos tido realmente plantado alguma coisa sólida, ela não se desmancharia de uma forma tão fácil. Geralmente, as pessoas que praticam a arte e a cultura se apresentam como humanistas, como defensoras dos direitos humanos. Paulo Bete deveria ser um defensor dos direitos humanos, não apenas como ator, mas também como militante de um partido que se apresenta e se identifica como referência e que assume praticamente o monopólio da defesa dos direitos da pessoa humana. Mas é cruel, né? Porque tem os deuses também. Tem o imponderável, tem a facada no peito, no meio da multidão. Mas isso não acontece na prática. É apenas no discurso. Depois, o nazista é o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, as pessoas estão vendo, estão se apercebendo de uma realidade que é incontestável. Ali ia cravar uma faca ainda de uma maneira mais ou menos correta, mas não total. Os verdadeiros nazistas se revelam, não apenas no discurso, mas também, de sobremaneira, na prática. Desgraçado. É. Mas, então... Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.